Fala galera do Pick'n'Roll Brasil, fica ligado aí, hoje é dia de encontro dos inscritos do DPC Vai ser um evento irado que vai estar rolando lá em São Paulo Tô indo agora pra lá junto com a galera do Pick'n'Roll Então fica ligado aí, não perca, vai ser muito bacana, eu vou estar aqui acompanhando e passando pra vocês Estou a caminho, estou muito feliz, muito animado, treinei a semana toda, vai ter muito X1 Vamos ver o que vai rolar, hein? Agora fazer aquela breve pausa pra tomar um café, pra dar uma relaxada e vambora Chegando aí, é isso aí galera, acabei de chegar aqui, rua Piratininga, número 265 A quadra fica embaixo do viaduto, irado Galera já tá ali já, jogando rachão já, 5 contra 5 Só aguardando o evento começar You know how that shit go, don't fuck with them niggas, they too irrational Whoa, piece of that nasty flow Top boy in the shit, I'm so international Reps up is in here, got P-rated, Chubby and TJ and Winnie and whoa Yeah, and you know how that shit go I might declare it a holiday as soon as Baka get back on the road Yeah, but you know how that shit go They so irrational, they don't want patch it up, they want to match it up Oh, my nigga jibble, he whip it, I ride in the passenger I'm way up, I stand, I'm two up, I'm three up, I had to get back to you Oh, I'm turning into a nigga that place about money and women Like 24x7, that's where my life took me, that's just how she having to go What is this? It's showing respect to what you say Respect to what? No, then just take it and leave, you can't specify respect To the above You know how that shit go Running through the six with my walls You know how that shit go You know how that shit go Running through the six with my walls É isso aí, galera, o rachão tá rolando solto, 55, tá lotado o evento do DPC, é isso aí, pique em rua aí, representando, eu tô uniformizado esperando aqui a nossa batalha aqui da galera. As costas dobrando. Vamos! Vamos! Volta! Vamos! 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 Volta! Ajeeeeee! Ubei, sudo! Vici, vici! Whoa! Spock the beyond! Yeah, 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 yeah! Whoa! It's okay. Come get out! Ohhhhh! Oh, who's going to go? Oh, who's going to go? Aje! Oh! Oh! Oh, meu Deus! Boa! Vou ver essas duas aí. A Roberta toma no centro só, cara. Ficou aí, né? O que é isso? Tãozinho, mano. Pelo amor de Deus, entra aí. Ah, bom! Boa! 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 13 segundos.